Música O desembargador Erickson Maranho participou da última sessão na sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado ocupava o cargo desde setembro de 2014. O critério de convocação de desembargadores, além do preparo e conhecimento jurídico, é que tenham mais de 65 anos. Para mim foi só fator de crescimento, crescimento profissional. Agora volto para São Paulo para continuar o meu trabalho e até o dia de colocar chinelos e pijama, que não está longe, esse dia está próximo. Erickson Maranho se formou em bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1969. Um ano depois se tornou promotor. Assumiu como juiz no Tribunal de Justiça Paulista em 1994. Nove anos depois foi promovido a desembargador. É conhecido por ser uma pessoa reservada e calma. Depois de um ano e seis meses atuando no STJ, o desembargador volta para o Tribunal de São Paulo. Música 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 Música